Esquadrilha Viper, é só um montar em frente. 1, 3, 1. Rifle. 3, 1. Fogs 2, agora. Fogs 2. Fala pessoal, beleza, salve, salve. Bom, vamos falar de navegação hoje, tá? A navegação com rádio, vou dividir em dois capítulos, a gente vai falar primeiro sobre a navegação NDB, né, e ADF, e depois sobre a navegação rádio em si. Rádio AM. Então vamos falar sobre a NDB primeiro, e depois no próximo vídeo a gente fala sobre navegações via rádio, tá? Navegação NDB, é o Non-Directional Beacon, nada mais é do que uma navegação via ADF, NDB, como era chamado, como é chamado, poucos existem hoje no mundo afora. No DCS hoje a gente vai encontrar apenas essa navegação mais no mapa do Cáucasus do que no mapa da Síria, no mapa do Passion Golf, não existe tanto NDB lá ativo, lá tem muito VOR, né, então a gente vai usar aqui o NDB, tá? Pra fazer a navegação. O NDB, ele tá nessa frequência aqui, 430, que é o NDB de Batumi, né, identificado pelo código Morse LU. Depois a gente vai na tabelinha ver qual é, a gente poder fazer a identificação dele. A gente vai usar esses três NDBs aqui, a minha rota vai ser essa, pra identificação. Então, é Batumi, Cubulético, Tice. Então a gente vai setar no rádio, vou mostrar pra vocês o 430, a gente vai setar o 870 e logo após a gente vai setar o 477. E depois a gente vai fazer um outro vídeo. A navegação por mapa também, vamos fazer a navegação por mapa, vou mostrar pra vocês como fica. A navegação por mapa, infelizmente, ela só pode ser feita de uma forma, inserida, ainda não se tem como inserir o A-Pont no helicóptero. Ninguém sabe se a gente vai conseguir fazer ainda ou não uma incerta, uma incógnita. No momento não se pode. A única forma de inserir o A-Pont naquele mapa, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também de forma rápida, é no editor de missão, né, e a pessoa vem aqui e insere os A-Pont. Lembra que lá no mapa, aqui a gente vai ver sempre ele, em... Sempre esses pontos, aqui a gente vai ver em milhas náuticas, né, Então se eu pegar aqui e medir, vai me dar aí a proximidade de 30 milhas náuticas E lá dentro do mapa a gente vai ver em quilômetros, que os russos usam em quilômetros, tá? Mas a única forma de inserir o A-Pont lá naquela marcação é por aqui, tá? Vamos direto, vamos pular para o avião, dentro do helicóptero, para a gente poder ver como nós vamos inserir Essas frequências de N, D, B Beleza? Vamos lá Bom pessoal, agora dentro do helicóptero, tá? A gente vai setar o nosso painel Onde fica esse painel? Onde é que a gente vai saber a nossa navegação? O primeiro instrumento que a gente vai ter que ter em mente é o RMI, tá? Que é esse instrumento aqui Ele vai indicar o de fora, a gente consegue fazer o setting dele por aqui A gente vai usar bastante ele daqui a pouco, na outro tipo de navegação Mas isso aqui é só uma referência, a linha 2 é uma referência para a gente Do curso que a gente tem que seguir, tá? É como se fosse o heading selector E esse é o ponteiro que a gente vai ter que seguir É esse aqui, não é a parte de trás da agulha Tá? É essa parte da frente aqui da agulha Tem essa cabeça aqui, apontando essa seta com essa aspas aqui Esse parêntese do lado aqui, né? Então é esse aqui que a gente vai seguir, tá? E o painel que a gente vai setar o nosso NDB É este painel aqui Deixa eu tirar aqui o coletivo para a gente poder enxergar Esse é o painel que nós vamos trabalhar com o NDB Ele fica do lado esquerdo, próximo ao rádio 1 Que a gente vai falar também em outros capítulos Mas esse é o painel que a gente vai usar como NDB Tá? Aqui a gente tem o volume A gente tem o voice CW que a gente vai manter em voice Tá? O RC15 Aqui a gente tem off A gente liga ele em compass Modo antena e modo loop Para transmissão Esses dois aqui ainda não estão implementados ainda Não interessa para a gente A gente vai trabalhar com esse comp Que indica compass, tá? Compass indica que a gente vai jogar a informação no nosso RMI Então a partir desse momento a gente vai trabalhar com esses dois São dois canais Tá? O canal 1 e o canal 2 Para setar eles A gente roda Você tem três seletores Você tem esse seletor Aqui que vai gerar o do meio Tá? A linha do meio Você tem seletor maior no meio do instrumento Que vai gerar a linha pequena E você tem aqui em volta Do instrumento Da caixa de instrumento E a seletora do de fora Aqui a gente vai setar O de fora Tá ok? Então tá vendo que ele vai até o 17 1700 1799,5 Megahertz As rádios que tinham antigamente Também a gente vai falar sobre isso Mais pra frente Mas o NDB A gente vai setar por aqui Então a nossa primeira frequência Era o 430 A frequência ali de Batumi E como ele tem dois canais A gente já pode selecionar A segunda estação No canal Aqui no canal 2 No instrumento 2 4 É 870 Então a gente vem aqui 870 E 70 Pronto Zero Então a gente já setou Aqui estou com o seletor 1 Tá selecionado 1 Canal 1 Esse aqui Canal 2 é esse Quando eu passar em cima do 1 Seleciona pro 2 Tá? Lembrando que Não é uma navegação Muito precisa Tá? Então Não esperem muita precisão Tá vendo que o ponteiro já mudou Quando eu botei ali Que eu joguei pro canal 1 Já tá apontando mais ou menos Pra direção que a gente vai seguir Tá? Vou já falar do mapa Antes da gente terminar A gente vai apontar pra lá E vai fazer a nossa navegação Tá? Então Vamos lá Vamos apontar A cabeça do ponteiro Pequeno Né? Do fininho Lembrando que Não é uma navegação precisa É uma navegação por rádio Ela tem suas interferências Quando eu estou fazendo curva Por exemplo As antenas não estão recebendo Sinal limpo Vocês vão ver que De vez em quando O ponteiro O needle Como a gente fala Ele vai Vai dar Pra um lado Vai dar deflection Pra um lado E pro outro Então Vocês vão ver Que ele não Não tem muita Variante Ele não pode confiar muito Tá vendo? Ele já começou A apresentar algumas coisas Então eu sei Que tá naquela Mais ou menos Naquela direção Beleza E é pra ali Que eu tenho Que eu tenho Que navegar Essa navegação Você não precisa Fazer Você não precisa Necessariamente Fazer um flyover Nossa Tem que passar Em cima Cravado Não É uma navegação De referência Então a gente Tem que ficar Atento a isso Então uma vez Aqui eu tô Na proa Vamos botar Aqui Deixa eu afastar Um pouco Esse ponteiro Dois Aqui Pra gente Poder ter Uma visualização Melhor Do ponteiro Um Estamos voando Na proa Do 1 Ali agora Deixa eu centralizar Aqui Nossa bolinha Vamos Vamos Apressar Aqui Bom A gente já tá Se aproximando Do nosso Waypoint Do nosso Ponto Tá A partir desse Momento A gente Já não Pode Mais Ficar Brigando Muito Isso Acontece Mesmo Com a Estação VOR A gente Não Pode Brigar Muito Com ele Quando Tá Se aproximando Que a gente Tá Na zona De conflito Assim Chamada Porque Nós Temos A distância Lateral Pra A estação E O nosso O nosso RMI Quando a gente estabilizar na próxima estação Como a gente já tem a frequência da terceira estação A gente já vai colocar no instrumento 1 A terceira estação Ele vai dar um deflection Ok Estamos ali um pouquinho mais para a direita E para a esquerda E pronto Estamos na proa da estação Bolinha ao centro Estamos navegando Helicóptero trimado, estabilizado Beleza Agora a gente vai setar a próxima estação Que é 4, 7, 7 Vou setar aqui no instrumento 1 4 7 7 Já está no stand-by Então quando eu bloquear a estação na frente Eu já coloco para a próxima estação A gente vai sempre aqui O vento está empurrando O vento empurra A gente volta para a proa de novo Estamos na proa da estação Vamos aguardar chegar na estação Para poder já voar a próxima estação A gente está se aproximando da próxima estação Estou mantendo ali em torno de 3 mil pés O voo IFR padrão Altinho Livre das montanhas Não necessariamente eu preciso fazer um flyover A estação Posso ali buscar ela Tentar buscar ela aqui Vamos buscar Ele vai dar uma deflexão grande Aguardando A gente vem aqui e confere Como é que está no nosso F10 Estão passando bem no través dela ali Esperar da deflexão E vamos mudar para a estação 1 de novo Que é a estação lá de cima Virou 90 graus Pronto Próxima estação Cutice Vamos a proa Mantendo 3 mil pés Até para ter um sinal claro e limpo Sem interferência das montanhas Lembre-se Sinal de rádio Se você voar abaixo da montanha Você não vai pegar O sinal de rádio Ele vai ficar bloqueado pela montanha Então você tem que ter sempre esse cuidado Quando estiver navegando por rádio Também Fazer uma rádio navegação Se tiver algum obstáculo em frente O sinal vai ser obstruído De ser De pegar Então ficar atento a isso Também Tá Bom Essa é a rádio navegação Tá Vamos falar rapidamente aqui agora Sobre o mapa A gente está aqui com o mapa aberto Né Se a gente olhar aqui Lembra aqueles waypoints que nós inserimos Eles estão aqui em quilômetros 55.2 quilômetros Vai dar 13 minutos de voo Entre um ponto e outro 12 minutos e 50 quilômetros E assim vai É assim que fica marcado Aqui do lado nós temos a proa Tá Magnética 349 Para chegar no waypoint 1 Aqui a magnética 30 Do waypoint 1 Para o waypoint 2 E assim sucessivamente Então isso aqui fora É a nossa magnética Aqui é a distância E aqui é o tempo de voo em minutos 13 minutos 55.2 milhas 55.1 milhas Mas isso aqui é uma velocidade Que você colocou lá No teu Editor Editor Lá eu tinha colocado Como 90 nós Eu estou aproximadamente Com 90 nós Ali vai Um pouco menos Estou com 120 Mais ou menos Nós 200 quilômetros Por hora Lembra aqui Ele mostra em quilômetros Por hora Tá Estou subindo Vamos descer Então Eu tenho que ficar Atento a isso Tá O tempo Esse tempo Ele vai variar De acordo com a velocidade A distância é uma só E a prova Vai ser sempre uma só Também 349 Mas lembrando Que nesse tipo de mapa Tá vendo Aqui em cima agora Eu estou passando aonde Eu estou passando nas regiões Vamos olhar aqui E F2 Eu estou exatamente No travé Ali na pontinha do aeroporto Aqui Né De De Cubulete Passei Cubulete Estou na cidade de Cubulete Né Aqui Então se eu der um zoom aqui Eu posso dar esse zoom Ó O aeroporto ficou pra trás Eu estou um pouco defasado Eu estou na montanha Então Você pode ajustar Né Essa navegação Ela é feita ajustando O piloto pode vir aqui Porque ela é feita por um Doppler Que perde Tem uma defasagem muito grande Então eu venho e ajusto aqui Entendeu Ah Eu já estou pra cá De Cubulete Eu estou bem aqui Então Opa Ele defasou Traz ele pra cá Eu estou mais ou menos por aqui Vamos olhar no F10 É mais acima ainda Então eu já estou mais ou menos aqui Ó Próximo A A A linha da montanha aqui Ao topo da cadeia Então Aqui pra baixo Pra cima Pronto Aqui O tempo todo Você tem que estar fazendo referências Com o solo Quando você usar esse mapa como referência Eu tenho que estar buscando referências no solo E referências Visuais com o mapa E com o solo Pra poder fazer essa correção Porque ele defasa muito rápido Ele tem uma defasagem Muito rápida Beleza? Bom Esse é o vídeo da rádio Navegação por NDB Eu vou fazer um outro vídeo Sobre a rádio navegação Agora por estação AM Tá Como era feito antigamente As DC-3 voavam Mas fica pro próximo vídeo É isso aí galera Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau